Pinto o canetinho, eu quero subir Que isso meu filho, calma É o GG Eu fui dar o rolé, eu bebi Eu cheguei com marca de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá ver rata Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão Namora não dá, namorada não Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão Não, não dá pra namorar Namora não dá, namorada não Não, não dá pra namorar Namorar não dá, namorada não Não, não dá pra namorar Namorar não dá, namorada não Pesso o canetinho que é rio que Que isso meu filho, calma É o GG Eu fui dar um rolé, eu bebi Eu cheguei com uma calda de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá ferrada Namorar não dá, namorada não Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão Não, não dá pra namorar É o GG